E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer uma super dica de PAEI nessa segunda-feira de carnaval, bloco do PAEI, bloco do MPP. Vamos ver qual é dessa dica? Vamos lá! Ó, dica de PAEI, correto, no nosso bloco MPP, uma dica de princípio multiplicativo. Se embora, ó, minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira, troco like, sigo de volta, e minha página no Facebook é a prof.renatooliveira. Show de bola? E o canal no YouTube, só se inscrever. Então vamos lá! Primeira coisa do método MPP é a gente sublinhar. Então, princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Vamos lá! Maria mora muito longe, precisa tomar 3, sublinho 3, né? Para chegar até ele. Ela dispõe de 3 linhas que a levam do bairro A, onde mora, até o bairro B. Em seguida, há 5 opções de linhas para ir do bairro B até o bairro C. Finalmente, 2 linhas de ônibus a levam do bairro C até o bairro D, onde trabalha. Dessa forma, aqui é que vem, ó, o número máximo de maneiras diferentes, que Maria pode escolher as 3 linhas que a levarão até o seu trabalho. Então, olha só, toda a questão que passa para a gente, a ideia que tem que ter um de cada, escolher um de cada e pede o número máximo de maneiras, é de princípio multiplicativo. Esse 3 aqui do início é porque ela pega 1 do A para o B, 1 do B para o C e 1 do C para o D. Ele não entra para a solução, tá? Então, aí, o que a gente faz? A gente separa, que ela vai escolher 1 do A para o B, depois ela vai escolher 1 do B para o C, depois ela vai escolher 1 do C para o D, ok? E separa aqui as chances de cada um. Do A para o B, galera, nós temos quantas chances aí para ela, do A para o B? Do A para o B, eu tenho 3. Do B para o C, eu tenho 5. E do C para o D, eu tenho 2. Como é princípio multiplicativo, é só a gente multiplicar. Daí, fão 30, gabarito letra C, marco V da vitória. E simbora ser feliz nesse bloco do MPP aí, carnaval. Ontem tivemos uma mega aula, se você não viu, está aqui no canal. Simbora, vamos lá, o bloco do MPP. E para finalizar, olha só, aulão da premonição. Sabe aquela revisão final que vai te tirar das trevas na matemática? Então, essa aqui é o aulão da premonição. São 40 questões, não vai embora não, são 40 questões de matemática, ou K. E de bônus, bônus mesmo, 20 questões de português com a Débora. 20 questões de português com a Débora. Qual o investimento? Se fosse só as questões de matemática, seria 79,90. Se fosse só a de português, 49,90. Num total, pessoal, de 129,80. Ai meu Deus, calma. Se você aproveitar hoje, nós estamos no segundo lote. No segundo lote, esse valor de 129,80 não existe. O seu investimento será de 59,90. Olha que sensacional, né? Então, aproveite o segundo lote, que ele vai só até o dia 5 do 3. Ou seja, vai só até terça-feira. Choribola? Até o dia 5 do 3. As aulas serão disponibilizadas para vocês assistirem no dia 6. Muita gente tem me perguntado, Renato, como é que eu faço? Vou receber um e-mail? Não. Você vai entrar no site com seu login e senha e vai acessar as aulas. Elas estarão lá no dia 6. A partir de meia-noite, dia 6, já estarão disponíveis as aulas. Mas, aproveite. Muita gente pergunta, Renato, por que vocês já colocaram isso para vocês aproveitarem os lotes, o valor? O seu investimento será menor. Tá legal? Então, aproveita aí. O segundo lote até o dia 5. Dia 6 já entra o terceiro lote. Show de bola? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Então, gente, essa foi a nossa dica. Te aguardo no nosso Aulão da Premunição. E o nosso bloco do MPP está bombando. Amanhã tem outra, 3 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima.